É isso aí galera, estou começando a gravar aqui mais uma gameplay para vocês, Line of Sight e vamos lá né, com o que interessa. Depois eu vou dar uma, fazer um vídeo explicando cada item desse, assim dando mais uma esmiuçada assim no jogo e tal, explicando mais cada item desse aqui de configuração, como você pode estar configurando aí com a resolução menor né, se você tiver um PC fraco e tal. Esse jogo é bem leve, galera, é um dos FPS aí, um dos lançamentos da Level Up e ele é bem leve né, comparado aí com outros, como o All Face por exemplo, deixa eu ver outro aqui, o Combate Arms, entre outros aí por aí né. Então, vamos para o que interessa, vou iniciar uma partida rápida aqui, só para dar uma demonstrada aí. Eu vou estar fazendo vários vídeos, vários gameplays aí, no canal, esse é apenas o primeiro vídeo, beleza? E se você gostar do vídeo, dá um like aí, tá galera aí, manda sugestões, eu vou estar fazendo vídeos sobre outros assuntos também, de vídeos tutoriais, não só gameplays, mas tutoriais também. E mandem sugestões aí nos comentários, de quais jogos vocês querem em gameplay, de quais tutoriais vocês querem, beleza? Enfim, podem ficar à vontade aí para mandar ver nas críticas e nos elogios também né, pois é. Então, vamos esperar aqui, ele tem essa demora, assim, porque, como eu disse, ele é, esse jogo ainda tá assim, ele ainda, ele foi lançado assim recentemente, né, tá aí. Eu tô na sala, esse mapa, esse Underside, né, ele é, ele é muito show, ele é muito show mesmo. Ele é parecido com o, com aquela, aquele mapa do, a Oil Rig, do Combat Arms, quem, quem conhece o Combat Arms, sabe, 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 o que eu tô falando, né. Então, ele é muito parecido, é tipo uma plataforma, e a gente joga em cima dessa plataforma, tá aí ó. Já carregou já aqui. Vamos ver, né. Esperar carregar, tá meio lento, esse meu, eu tô jogando no notebook, tá galera, meu note, meu note aqui é um Dell, e, ele é um i3 só, com 8GB de memória, então, não é lá essas coisas, né. Mas dá pra, ó, já, mandei Venom aqui. Eita, esse, esse, esse atirou, nem vi esse cara. Vamos lá. Só pra vocês terem uma ideia aí, que como, ó, os gráficos são muito show, tá vendo? É, eu achei os gráficos dele parecidos com, com o do, é, o do Warface. É, é, que, enfim, eu achei muito show, tipo, esse jogo, galera, achei muito show mesmo. Tinha outro cara aqui, né. Vamos lá, vamos procurar. Pronto, é isso aí. Aí, então, vocês tão, é, dá pra ter uma ideia, dá pra ter uma ideia aí, né. Ah, vacilei agora. Tudo, tudo, tudo é show, né. A jogabilidade dele é muito boa, se você tiver aí um, um mouse, aqueles mouses pra, pra jogos mesmo, né. Então, assim, a precisão já vai ser maior ainda do que, um mouse normal, porque eu tô usando um mousezinho aqui, simples, é, um mouse da Ibite. Ixi, eu já vi um headshot agora. Fazendo até o Merchant, aqui, da Ibite, né. Mas, assim, ele tá, ele é muito show, jogar com esse mouse, né, ele não é, não é lá essas coisas, também, né. Mas, é, dá pra jogar de boa, galera. Assim, eu, eu, eu tô jogando aqui, mas, mas, dá pra jogar. Deixa eu ver aqui, ó, mandaram ver aqui, num, um headshot aqui, de novo, os caras tão, hoje os caras tão, mandando ver mesmo. Então, assim, esse, essa minha primeira vídeo, primeira vídeo aula, ou, vídeo aula, então, essa minha primeira gameplay, é, galera, vai ser só, é, só pra dar uma demonstra, é, tipo assim, mostrar pra vocês como é o jogo, né, espero que o vídeo fique legal, aí, é, o, o jogo, não, o vídeo, é, fica legal, aí, fica dando massa pra vocês entenderem, não deu muito lag, né, porque, como eu disse a vocês, minha configuração de hardware, aí, que não é lá, essas coisas. Eu tenho oito giga de memória, oito giga, bytes de memória, aí. E o meu processador é só 1 e 3 Então Não é lá essas coisas, mas dá pra jogar Como vocês estão vendo Dá pra jogar de boa mesmo Ah, vacilo Que vacilo agora Como é que tá a minha pontuação? Tá lá embaixo É isso, olha só Tô noob Essa é uma das minhas primeiras partidas hoje Praticamente começando a jogar agora Eita, vou sair logo daqui Porque senão vou ser detonado Joga uma granada ali Eita Como é que os caras dão um headshot assim No ato, os caras só Mal aparecem no vídeo E já mandam um headshot assim na gente É isso aí, tem um por aqui Detonando aqui os outros Parece que os tiros dos caras estão passando pela parede Qual é velho Mas enfim Espero que essa gameplay fique muito show aí pra vocês Essa é só a primeira Essa é só a primeira Vai ter muito Muita coisa Muito mais Galera, vai ter muito mais mesmo Olha só Que vacilo E tipo assim Eu vou tentar melhorar pra não ser tão noob Nessas gameplays Como vocês estão vendo aí Tentar dar uma melhorada E jogar Jogar bem Olha só Eu atiro Essa arma que eu estou utilizando aqui Galera É arma básica É arma básica do jogo É básica não É a padrão Tipo assim A primeira A primeira arma que a gente Que a gente tem A gente ganha quando eu inicio E tal E a conta E o que mais Dê de quem for a vitória A desse camarada Sada NN Então é isso aí galera Essa foi Só uma Uma gameplayzinha rápida Só pra vocês terem uma noção aí Do que é o Esses dois caras foram Os maiores pontuadores da partida E Deixa eu voltar aqui Então eu vou É Os itens gratuitos de hoje Foram alterados Verificação inventário Ele dá essas notificações Mesmo né Deixa eu sair aqui Esse aqui é o meu personagem Vocês já viram no começo do vídeo E tal Então foi isso galera Essa foi só assim Pra demonstrar mesmo Bem rápido Espero que vocês gostem Dá seu joinha aí E não esqueçam de comentar Suas dúvidas E Dê sua sugestão aí Que a gente vai estar Fazendo mais vídeos E Aprimorando mais aqui O nosso O nosso canal Pra Oferecer A melhor qualidade aí Em gameplayz Pra vocês Valeu Então é só isso aí Eu vou fechar o jogo Que eu tô gravando Essa videoaula Só um recadinho rápido Pra vocês Quem tá interessado em gravar As suas gameplayz Eu vou tá fazendo um vídeo Só Ensinando a gravar A gameplayz Só pra isso Beleza Então Dá uma curtida aí E Eu vou deixar o link Na Um link aí Na descrição Pra vocês acessarem O vídeo Que tem essa Que vai ter Esse novo vídeo É Eu ensinando A vocês gravarem A gameplayz Então É isso aí Valeu Um abraço E até a próxima Batalha galera Falou